Minha favela tá feliz e não tem super herói Trampamos cedo pra ver todo mundo fica bem As mães bandidas são lindas e por dentro se corre Sem dois meninos do Paco jogando as lojas E se é ano que vem e vão gastando memógeno Bebam água, tá? Que bom? Não beba igual eles, beba água, vou te prestar Propaganda, hein? Me patrocina, me patrocina O que é que? O Clint, o que aconteceu? O velhinho ali tá doidão ali, querendo cair no mar lá A esposa deixou ele Falou que tá complicado, quer se suicidar Tá vendo como é que tá a situação aí, né? Helicóptero da polícia tá voando aqui E o Jim tá escasso demais As notas em reais só chegam pros reais Então partiu, mudei de fase Pode chamar as bandidas, eu vou lotar minha nave Aquelas que sentam e fogem Que não se envolvem, que quer resolver Resorte, Guarujá com as bebês Jumai, KT, Babilão Fumajó, fumajó Pode chamar as bandidas, eu vou lotar minha nave Aquelas que sentam e fogem Que não se envolvem, que quer resolver Jumai